Olá queridos, eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Basicamente, hoje a aula é bem relax, bem tranquila, bem de boa, tá? Nada demais, tá ok? Então, o que você vai fazer? Obviamente, você vai lá, né? Vai pausar esse videozinho, vai lá na sua prateleira, na sua mochila, pegar o livrinho de português, tá? É o de português mesmo, não de gramática, e colocar na página 123, eu olhei para o lado porque eu estou com o livro aqui, tá? Ó, eu estou com o livrinho aqui, porque nós vamos resolver a atividade, né? E depois nós vamos dar continuidade, né? Procedimento ao conteúdo, tá ok? Então, vamos lá, tá? Deixa eu, agora eu imagino que você já pegou o seu livrinho aí para colocar a captura de tela. E aí, ó, nós temos um anúncio, né? A questão 3, ela é um anúncio, que diz o seguinte, A vacinação contra a febre amarela não é recomendada para todos, pois pode causar eventos adversos, né? Fique atento às contradições. Pessoas com reação alérgica grave à proteína do ovo, pacientes com tratamento de câncer e pessoas com imunossupressão, tá? E aí, se você observar, nós temos um verbo no imperativo, tá? Nós temos aqui alguns elementos visuais, né? Aqui, e nós temos também, como eu expliquei, que era uma marca do anúncio, né? A logo aqui do Ministério da Saúde e do Governo Federal, tá? São aqueles elementos que eu falei para vocês que anúncios possuíam, tá ok? E aí, a questão A, ela diz o seguinte, qual é o objetivo do anúncio, né? Quando nós vimos o anúncio, qual era o objetivo dele, né? Dependendo do anúncio, era só vender alguma coisa, né? O anúncio também servia para informar, né? E aí, é exatamente o objetivo desse anúncio aí, tá? Informar, só que aí no caso, informar especificamente quais são as pessoas que devem se vacinar, tá ok? Ou melhor, quais são as pessoas que não devem se vacinar, tá? Se você lembrar, se você lembrasse da nossa aulinha de redação, você respondia tranquilamente, tá? E aí, a alternativa B pergunta, há alguma palavra que você não conhece no anúncio? Se sim, busque o significado dessas palavras no dicionário ou na internet. Eu imagino, né, que vocês tenham escolhido aí imunossupressão, tá? Mas de qualquer forma, né, ela é pessoal, tá ok? Já a alternativa C, tá? Ela diz assim, identifique os adjuntos adnominais, o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito que aparece no texto principal, né? E aí nós temos, tá? Como adjuntos adnominais? A, né, é dizer, ó, logo aqui no início, tá? Nós temos amarela e nós temos adversos, tá ok? Como eu expliquei na aula passada, tá? Principalmente esses adversos e amarela, eles são adjetivos, e os adjetivos na frase funcionam como adjuntos adnominais, tá? E o A é um artigo, né, que também funciona como adjunto adnominal dentro da frase, né? Lembrando que adjunto adnominal significa junto do nome, tá? Como adjunto adverbial, nós temos aqui o não, tá? Por quê? Porque ele tá aqui, ó, se referindo ao verbo de ligação é, tá? E como predicativo do sujeito, nós temos recomendada. Tá, recomendada aqui é o predicativo do sujeito. Tá, vacinação contra a febre amarela, tá ok? Seguindo adiante, nós temos a nossa linguarudazinha, que é a Mafalda, tá? Com uma tirinha que diz o seguinte, quer dizer que a mãe da liberdade é tradutora? É, se formou há pouco tempo. Como assim, não acabou antes de casar? Não, ela ainda estudava quando casou o pai da liberdade também. Puxa, os dois eram estudantes? É, sim. Não diga. Imagina, tão solteiros e se casaram. E aí nós temos a alternativa lá, que pergunta no primeiro quadrinho, qual é o predicativo do sujeito de a mãe da liberdade, né? Então, lembrando, tá? Que o predicativo do sujeito, ele aparece quando nós temos um verbo de ligação, né? Então, vou pegar aqui, ó, vou observar o primeiro quadrinho, tá? E vou buscar qual o predicativo do sujeito de a mãe da liberdade, tá? A mãe da liberdade é tradutora. Quem é tradutora? A mãe da liberdade, né? Então, tirei aí o sujeito e vou observar o predicado. O predicado é todo o restante da oração, é tradutora. O verbo é de ação ou é de ligação? É de ligação. Então, o restante, ó, é o predicativo do sujeito. No caso, tradutora, tá ok? E aí a alternativa B pergunta, que adjuntos adverbiais aparecem no segundo quadrinho e que circunstâncias indicam? E aí nós temos, assim, tá? Adjunto adverbial de modo. Nós temos antes, tá? Adjunto adverbial de tempo. E nós temos não, que é adjunto adverbial de negação. Tá? E por último, no terceiro quadrinho, qual a função sintática da palavra ainda na oração? Ela ainda estudava, tá? É o adjunto adverbial de tempo, tá ok? E por último, a última questão que eu passei pra vocês. Nós temos outra tirinha que diz o seguinte. Você sabe que o livro ainda é a maior fonte de informações do mundo? Vocês, sim, vi isso na TV, né? E aí, qual é o predicativo do sujeito, o livro, no primeiro quadrinho? No caso, o predicativo do sujeito aí é a maior informação, a maior fonte de informações no mundo, tá? No primeiro quadrinho, a palavra ainda indica que o livro era a maior fonte de informações no passado e continua ter essa característica no presente. Qual é a função sintática dessa palavra na oração? Tá? Indica Tempo, tá ok? E a C, a que se refere o termo isso empregado no último quadrinho? Se refere à ideia de que o livro ainda é a maior fonte de informação. E por último, tá? No terceiro quadrinho, o adjunto adverbial na TV torna a tira engraçada. Por quê? Não é porque ele obteve a informação de uma fonte diferente, né? O que causa riso. E aí, indo para a página seguinte, tá? Calma, chegarei lá. Nós temos, tá? A proposta de leitura e produção de texto. E nesse contexto diz o seguinte, nesse box chamado Contexto diz assim. Existem diferentes formas de exercício da cidadania e participação social, uma delas, como você viu nas notícias no início da unidade, é recorrer às leis que amparam direitos que estão sendo desrespeitados. Outra possibilidade é sugerir leis por meio de sites federais disponíveis na internet, tá? Leia a notícia a seguir que fala sobre um jovem de 22 anos que teve sua ideia legislativa encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Em seguida, analise a ideia legislativa. Então, ele vai falar de um gênero chamado ideia legislativa, tá? Jovem de São José dos Campos propõe lei que leva políticos a júri popular, né? Proposta foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. GH, engenheiro de 22 anos de São José dos Campos, fez uma proposta de lei no portal do Senado Federal e pode ajudar a criar uma nova lei no Brasil. A proposta do engenheiro é que todos os julgamentos de políticos sejam feitos por meio de um júri popular. A iniciativa foi proposta em junho por meio de um programa, Ideia Legislativa, e ganhou o apoio de mais de 20 mil pessoas na web. A matéria está na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eu me formei fora do país e, quando voltei, vim também com vontade de fazer a diferença. A minha intenção é que os políticos de todas as esferas sejam julgados em júri popular. E só vai pra frente se tiver apoio da população e seu estudante. Qualquer morador pode sugerir ideias pelo programa Ideia Legislativa. Quando a sugestão receber 20 mil apoios no site do Senado, a ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. E aí, aqui ele apresenta o site, para você ver como é simples apresentar uma ideia para um projeto de lei. E em seguida nós temos o texto B, que diz o seguinte. Julgamento dos políticos por júri popular. Só fim do foro privilegiado? Não basta. E aí, se o foro privilegiado é o direito de algumas pessoas que ocupam cargos públicos de não serem julgadas pela justiça comum, mas terem um julgamento especial. E aí, continuando o texto. A confiança no sistema representativo só será restaurada se os políticos forem julgados diretamente pela população, como já ocorre com sucesso na Inglaterra e nos Estados Unidos. Se todo poder emana do povo, então que seja o povo a julgar seus representantes. E aí, mais detalhes, tá? Da lei altera o artigo 5º de... Nem sei pronunciar isso, então. ...da Constituição Federal para incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de qualquer crime comum cometido por detentor de mandato eletivo nas esferas federal, estadual, municipal e distrital. E os artigos 102, parágrafo 1, inciso B, artigo 105, parágrafo 1, inciso A, para deles excluir a referência a detentores do mandato eletivo e revogar o artigo 29, parágrafo 10, está também da Constituição Federal. Tá ok? E aí nós temos... Calma, pulei aqui sem querer... Nós temos bem aqui, ó, nessa seçãozinha aqui... O gênero e foco tá explicando que a ideia legislativa é uma proposta que possibilita o surgimento de um projeto de lei, tá? Trata-se de uma ideia de interesse público que é apresentar argumentos consistentes e visse ao bem-estar da sociedade, tá? E aí... Essa ideia é publicada no portal do Senado Federal, né? No estado destinado à oeste da cidadania, para apreciação durante quatro meses. Depois de passar por uma triagem, tá? Se nesse período a ideia atinge 20 mil votos de apoio, ela é enviada à Comissão dos Direitos Humanos e legislação participativa e é também formalizada como uma sugestão legislativa nos termos do artigo 6º, parágrafo único da resolução... A resolução número 19 de 2015 e do artigo 102, parágrafo E, do Regimento Interno do Senado, tá? Como você pode ver, uma ideia legislativa circula praticamente no âmbito do Senado Federal, pois ela já nasce no portal do Senado, mesmo se criada por um cidadão que não seja um parlamentar, tá? Por isso, é importante que os cidadãos naveguem por sites federais e busquem pelas propostas apresentadas nesses portais. Do mesmo modo, é importante que o proponente, aquele que propõe uma ideia legislativa, a divulgue largamente para que receba o apoio necessário. Uma ideia legislativa não tem um formato muito rígido, porém, o portal apresenta dois campos que devem ser preenchidos textualmente, ou seja, em palavras, pelo autor da ideia, o primeiro que funciona como argumento sobre a lei, indicando sua relevância e seus benefícios, ou restrição de benefícios, quando for o caso, e o segundo que é a apresentação da ideia propriamente e geralmente relacionada às leis já existentes que dialogam com ela. A linguagem usada pela ideia legislativa é sempre formal, e há algumas restrições sobre o que e como dizer. Por exemplo, não são aceitas ideias que tratem de assuntos que não sejam políticos, legislativos e de atuação do Senado Federal. Não é permitido ideias que contenham declarações agressivas, pornográficas, pedópolas, racistas, violentas ou ofensivas. A honra, a vida privada, a imagem, a intimidade pessoal e familiar, a ordem pública, a moral, aos bons costumes, aos bons costumes ou à Constituição. Além disso, não é permitido ideias que sejam repetidas pelo mesmo usuário, incompreensíveis ou que não estejam em português. E não é permitido ideias que contenham dados pessoais que não sejam solicitados no cadastro, e referências a outras pessoas ou a páginas da internet. Observe que o terceiro item indiretamente alerta para a importância da revisão textual, verificando principalmente a clareza da ideia apresentada, pois ela precisa ser integralmente compreendida por quem a lê, sem margar em cada dúvida ou no sentido. Vou deixar aqui. E aí nós temos a ideia legislativa é o passo inicial para a criação de um projeto de lei, tá? É um texto argumentativo breve que apresenta uma ideia de interesse público, tá bem? E aqui, ó, só para encerrar. Opa! Outra forma de participação da sociedade no processo de elaboração legislativa é por meio da Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos Deputados, criada em 2001 para aproximar a sociedade e o poder legislativo. Ela recebe propostas, tá? Da sociedade civil organizadas, como ONGs, sindicatos, associações, etc. Mas o cidadão também pode apresentar contribuição individual por meio de ideias que serão incorporadas ao banco de ideias da comissão, tá? Então, queridos, é basicamente isso, tá? Repetindo, não deixem de participar, não deixem de perguntar e não deixem de tirar suas dúvidas, tá? Porque isso é importante, isso é a única forma que eu tenho de acompanhar o acandizado de vocês, tá? Então, um beijão, um abraço aí e até a próxima.